Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Shiba Inu Dog de DAO pode entrar em sua próxima fase em breve. Parece que mais foco está chegando ao Shiba Dog de DAO para a fase 2. Após alguns meses de silêncio, parece que mais trabalho está programado para acontecer no Shiba Inu Dog de DAO após seu período beta inicial. Quando foi lançado, o DAO da Shiba Inu passou por duas rodadas de votação para alocar recompensas na ShibaSwap. No entanto, quando a última votação foi concluída em março, nenhuma votação subsequente veio depois. Mas agora, depois de um post do membro do Shiba Growth Hibrido, Milkshake, parece que um novo foco no Dog de DAO pode estar chegando à medida que se aproxima da fase 2. Shiba Inu Dog de DAO fase 2. Postando no Twitter, Milkshake pediu à comunidade que enviasse suas sugestões para novas categorias no Dog de DAO. Trabalhando na formalização de novas categorias Dog de DAO para que a comunidade vote em áreas adicionais após o lançamento da fase beta, disse ele. A partir disso, parece que a equipe Shiba Inu está agora explorando e considerando áreas adicionais para o DAO votar. Estes estariam fora dos pares da ShibaSwap nos quais já se concentra. Isso corresponde a comentários anteriores em uma postagem de blog anterior, que afirmou que o DAO 2 vai acrescentar mais complexidade e ser um sistema que permite à comunidade fazer propostas genéricas a serem consideradas. Já sabemos que o DAO será fundamental no futuro da cadeia de restaurantes Veli. Veli anunciou que a Shiba Inu receberia 15% da propriedade da rede de fast-food. Enquanto o Dog de DAO ainda está em sua fase de testing, comentários no canal DAO na Shiba Discord questionaram por que não houve mais votações desde março. Em 2 de maio, o membro Trofias respondeu a perguntas sobre a próxima votação, afirmando. Ainda não. Tem sido um tempo ocupado com Shiba Inu Landis e algumas outras coisas sendo preparadas. Desculpe o silêncio. Para participar do DAO, os membros do Shibami devem apostar seu toque em bom. Eles então receberão T-Bom e distribuirão os votos de acordo. Ainda não há datas de lançamento para quando o Dog de DAO fase 2 chegará. Mas depois de algumas menções daquelas mais próximas da equipe Shiba Inu, parece mais perto do que nunca. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!